Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider e o material de hoje, como vocês já viram pelo título, é The Ghost in the Shell The Ghost, isso mesmo, com T-H-E no começo porque todo mundo fala Ghost in the Shell, mas está incompleto, né? Talvez alguns até digam que está errado Bom, vamos começar falando que essa edição aqui está um absurdo, olha o tamanho disso Talvez assim, olhando na minha mão, vocês não tenham referencial mas, quando eu coloco aqui, temos uma mensal que saiu das Guerras Secretas eu coloco aqui atrás, vou nivelar, está quase o mesmo tamanho de uma mensal e a grossura está parecendo um livro se eu tivesse visto isso aqui na livraria, eu achar que era um livro comparando com o mangá, aqui, as dimensões do mangá normal, que é Parasite e Ghost in the Shell véi, olha o pai que absurdo, é muito grande então assim, né? Já começa por este cuidado na questão do formato, que é bem diferente a gente nunca teve um mangá da JBC nesse formato, pelo menos não que eu me lembre e além disso, ele veio com uma luva, né? Um guardapó, um dust cover sobre capa, como você queira chamar essa daqui seria a capa original e o fundo original e aqui, né? Da luva é realmente uma luva, não é posta, quando você abre aqui, ó, é branco, tá? tem algumas coisas aqui em japonês e você pode estranhar pra caralho porque você está pegando em japonês mas tem uma explicação a explicação, na verdade, está aqui no finalzinho é... eu não sei se todo mundo que assiste o meu canal acompanha o Henshin, que é o canal da JBC, né? mas lá o... eu ia falar o Del Greco, mas não foi o Del Greco, foi o Cassius ele disse o seguinte, que eles tiveram que deixar as orelhas do guardapó em japonês porque foi uma... um requerimento, digamos assim, uma requisição da editora porque, segundo a editora japonesa, isso daqui foi manuscrito pelo autor ele escreveu realmente a mão, a caligrafia dele nas orelhas então, como é desenho, eles não poderiam alterar como se seria considerado um desenho então eles não poderiam alterar é... o que está escrito aqui em japonês mas eles colocaram uma tradução pra gente então, você... porra, não estou entendendo nada não sei nada de japonês, eu não lembro aí você vai e olha aqui no finalzinho que tem a... a tradução de tudo não somente o que ele escreveu, como também dos desenhos tudo, tudo, tudo que está escrito nas orelhas aqui em japonês eles colocaram aqui a tradução inclusive uma dica do autor para facilitar a sua leitura aí você pode... oxi, o autor deu dica pra facilitar a minha leitura? sim porque o que acontece, isso daqui seria uma versão do diretor Director's Cut porque ele fez o mangá ele deu uma... na primeira vez que ele fez o mangá anos atrás, ele deixou daquele jeito na segunda vez que ele deu uma mexida em algumas coisas e agora, nessa terceira, se eu não me engano ele decidiu acrescentar alguns comentários sobre algumas coisas que ele escreveu então, basicamente, ele chega e fala ah, analfabetismo aí ele vai lá e explica pra você, num rodapé, o que que é é... dá referências bibliográficas pra você pesquisar ele, basicamente, vai te explicando e te ajudando a entender a obra melhor só que ele fala o seguinte e eu fui na teimosia e dei mole ele fala, não leia os rodapés na primeira vez porque vai atrapalhar a sua leitura e realmente aconteceu isso eu fui na teimosia e disse porra, que nada, vou ler mesmo, vou ler mesmo e li, e realmente atrapalhou a minha leitura porque eu ficava tão focado no que ele tinha falado no que ele tinha explicado que eu perdia o foco na narrativa aí eu, peraí, o que é isso aqui mesmo? eu tinha que voltar então, eu recomendo a vocês que leia uma obra como um todo depois volta onde tem rodapé pra você poder ir no... ah, então deixa eu ver isso daqui deixa eu dar uma pesquisada no Google vai ser uma obra que assim se você quiser entender ela plenamente e todas as referências que ele faz tudo que ele comenta você vai ter que sentar o bumbum na cadeira e vai ter que dar uma pesquisada no Google ver algumas referências, alguns vídeos algumas coisas do tipo pra você poder entender como um todo isso, obviamente, se você quiser se não quiser, você pode simplesmente ler a história e você vai entender também tá, mas e aí? qual é a história de The Ghost in the Shell? bom, basicamente a gente vai ter nanomáquinas na época aqui ele não tinha esse nome nanomáquinas, né? ele até fala que depois é que surgiu mas aqui ele chama na obra dele durante todas as vezes que ele menciona micromáquinas que é basicamente a mesma ideia que são máquinas que funcionam como um organismo vivo que basicamente todas as pessoas nesse mundo dele aqui usam isso de uma forma ou de outra basicamente não tem mais seres humanos completos, genéticos, 100% puro todo mundo tem alguma modificação a modificação que a maioria das pessoas fazem é transplantar o cérebro e a espinha em um outro corpo um corpo mais avantajado ou melhor um corpo cibernético de ciborgue que eles podem ter uma maior mobilidade um maior acesso inclusive a nossa personagem principal a Major Motoko Kusanagi ela tem um corpo desse estilo ela tem um dos melhores corpos corpos? 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 um dos melhores corpos eu acho é um corpo cibernético de altíssima qualidade e ela é uma das poucas pessoas que tem esse corpo pois bem, e aí o que acontece? ela é escalada para ser a líder de uma nova sessão uma sessão do governo a parte do governo que não responde a ninguém chamada sessão 9 e eles são responsáveis por lidar com hackeamentos invasões à indústria contra espionagem e coisas do tipo então uma série de coisas basicamente tudo aquilo que ninguém mais pode fazer que eles tem autorização a sessão 9 vai aí e é chamada para atuar junto com ela nós também temos o Batou que seria o braço direito dela e o chefe deles que é o Aramaki que é o cara de macaco como ela chama ele então são assim os personagens que vão guiar a nossa história por boa parte existem outros mas eles são coadjuvantes e que não tem tanta importância assim para a história os três personagens que a gente precisa se preocupar e acompanhar é a Kusanagi é o Batou e o Aramaki basicamente é quem faz a trama girar os outros estão lá para complementar as ações mas eles não têm importância vital para a trama uma coisa que eu tenho que falar esqueci de falar sobre a questão editorial é que temos várias várias páginas coloridas e Ferli ficou muito bom muito bom mesmo essas páginas coloridas ressaltaram o mangá de uma forma espetacular tanto é que eu fiquei com a sensação de que deveriam ser todas as páginas coloridas eu sei que ficaria absurdo já está caro desse jeito imagina se fosse tudo colorido ia custar 200 reais mas as cores nesse papel aqui que é um papel da família do Offset só que um pouquinho melhor ressaltou demais as cores ficou muito bem feito muito bem feito mesmo deu uma outra vida para a obra eu imagino que talvez essa tenha sido a intenção quando eles coloriram pegaram algumas páginas algumas coisas que de repente eles achavam que iriam acrescentar que iriam melhorar e colocaram então tá Ghost in the Shell a história é isso a Kusanagi vai fazer várias missões e no meio dessas missões ela acaba encontrando com um cara que seria o mestre das marionetes que tem que é uma inteligência artificial evoluída ao ponto de ser chamada de consciência viva e aí você fica naquela de porra como é isso aí e aí ele vai explicar eu não vou entrar em detalhes porque seria spoiler mas a história de Ghost in the Shell é essa obviamente já vou dizer aqui não termina ela tem a história finaliza mas ela fica com um gancho para o próximo volume porque se eu não me engano existem três Ghost in the Shell The Ghost in the Shell que é esse daqui tem um 1.5 e tem um 2.0 uma coisa dessa se eu não me engano tem anos que eu eu ouvi falar sobre isso e tal então eu não me lembro direito por sinal eu nunca assisti animação eu baixei o primeiro episódio uma porra dessa assim comecei a assistir e não tava não era o meu momento de assistir aquilo tá ligado então eu acabei dispensando o mangá também já tinha achado para baixar a Scam anos atrás mas eu não gosto de ler por Scam então ficou por isso mesmo tentando manter o foco é um quadrinho que vale muito a pena todos os questionamentos que ele traz aqui todas as informações a história em si ela é muito bem narrada como eu disse você vai tendo várias missões até você encontrar com o Mestre das Marionetes que seria o tipo vilão só que quando você começa a ver começa a entender melhor a história você vê que na verdade ele não é um vilão ele é só uma pessoa que apresenta ideais diferentes e tem umas coisas surpreendentes aqui já mais para o final então é uma história muito boa mas ela é muito complexa de requer uma releitura não precisa ser de imediato mas requer uma releitura para que você consiga entender melhor porque provavelmente o que vai acontecer é na primeira vez que você ler você vai passar voando por tudo que é para você poder ver a história geral depois é recomendável que você volte com mais calma e aí sim você veja os rodapés para você entender toda a intenção do autor e também pegar os detalhes que passou despercebido da primeira vez com relação a arte mesmo como eu já disse há páginas coloridas que nossa fazem ficar de uma beleza absurda só que mesmo quando você não tem as páginas coloridas no mangá você percebe que o traço do Masamune Shiro é diferenciado tá ligado ele tem ainda momentos é uma coisa que me surpreendeu ele tem alguns momentos de comédia detalhado e aí obviamente como eu já falei em outros vídeos quando você tem uma questão de comédia a maioria dos mangacais o que eles fazem eles mudam o traço dele eles mudam a expressão facial dos personagens para acompanhar a comédia até para facilitar visualmente para você saber olha isso que eles estão falando não é sério quando ele está falando sério a expressão do personagem combina então ele sabe retratar isso daqui muito bem outra coisa que é impressionante na arte dele é a quantidade de detalhes no mundo que ele criou porque ele fala aqui que basicamente o mundo e as coisas que a gente vê é tudo da cabeça dele então você vê como a quantidade de detalhes que ele coloca lá sem precisar ficar explicando para você mas você pode ficar admirando uma página que tem assim uma geral sobre o mundo que ele criou e você vai ficar lá procurando detalhes por bom tempo se você quiser então a arte é fenomenal mesmo ela já sendo antiga ela continua assim atemporal ela tem as características de um mangá que vai se destacar por muito tempo eu só senti falta de mais regularidade há momentos onde ele capricha muito e em outros momentos que seriam sérios que era para ter um traço de qualidade que você percebe que a firmeza no traço dele ao desenhar os personagens ou ao fazer o contorno não estava tão precisa mas não estragou de forma alguma se você não for atento se você for simplesmente pela história ou se você admirar a beleza superficialmente a história o traço superficialmente você vai passar despercebido com relação a isso daí mas vale a pena procurem obviamente com desconto por mais que vale a pena você pagar o preço de capa pela quantidade de páginas pelo tratamento pela sobre capa blá 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 procurem com desconto Amazon, FNAC, Saraiva qualquer lugar desses aí que eles vendem quase as Bahia também vende quadrinho então procura dá para você achar por 50, 40 às vezes até 30 acho que eu vi uma promoção um dia desse aí de 30 reais basicamente metade do preço mesmo que você agora não esteja na vibe para ler isso compre e deixe guardado compre e deixe guardado porque isso daqui é um material histórico é um material que tem muita importância e principalmente porque ano ia falar ano que vem já está em 2017 em março agora já está em janeiro metade de janeiro basicamente quando você vê chegou março e aí você vai procurar o referencial do mangá para ver se tem a ver ou coisas do tipo o anime então já serve como guia tá certo então é isso eu vou desculpando pelo vídeo longo mas um material como esse não tinha como fazer um vídeo curto até poderia fazer mas ia ser muito superficial e eu não acho que seria justo com esse mangá fazer uma análise superficial dele apesar de que já foi superficial eu não me aprofundei nos detalhes nos questionamentos que ele fala mas mesmo assim eu tinha alguns detalhes que eu queria comentar mas não dá porque é spoiler ou porque eu mesmo não compreendi inteiramente eu preciso ler novamente para poder compreender melhor e vai ficar para uma próxima mas como eu disse vale muito a pena vale mesmo então é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado caso você queira saber qual é a próxima resenha ela está aqui embaixo na descrição você vai clicar no mostrar mais seja no seu celular ou no seu computador e você vai ver lá dizendo qual vai ser a próxima resenha então é só você aguardar como agora estamos ainda no período de férias então todo dia tem uma resenha quando eu começar as atividades que eu volto a trabalhar então eu já não vou poder ficar lendo tanto quanto eu estou lendo então eu vou ter que dar uma reduzida na quantidade de vídeos por semana mas por enquanto todo dia tem um vídeo diferente beleza até de outras coisas da viagem que eu fiz Paracaju e tal e tal então é isso beleza espero que vocês tenham gostado aquele ó um beijo um queijo pra vocês e até a próxima resenha do Nerd Rider dar um beijo e tal e tal e tal e tal